Dia 22 de agosto de 2018 eu recebi essa mensagem Meu nome é Simone, me divorciei recentemente e agora estou querendo comprar uma casa pra mim Gostaria de saber se você pode me ajudar nesse processo A Simone, desse dia aqui, 22 de agosto de 2018, e a Simone de hoje, de 2024, é a mesma? Como uma pessoa, começa uma entrevista já nos oferecendo lágrimas nos olhos, né, Corina? É só você mesmo Como foi essa ideia de vou comprar uma casa sozinha? Da onde surgiu essa ideia e como que foi esse processo? Não foi nada planejado, né? Eu me divorciei, o divórcio não estava nos meus planos A minha casa ficou com meu ex-marido e eu quis uma casa nova Esse meu sonho de comprar essa casa, ela começou com duas profissionais incríveis Que uma vez eu vi uma revista num salão de beleza e elas estavam lindas nessa capa de revista E eu realmente sempre fui muito apaixonada por mulheres empoderadas Um dia eu mandei uma mensagem pra você, mas nunca imaginando que eu teria condições, né, de comprar uma casa com pessoas do seu nível O seu nível da marga E, bom, vamos lá, né, conversar e a gente fechou o negócio, né? Então, como foi essa minha organização mental sobre a compra da casa? Sim, a gente tem ideias, mas quando você senta no papel e vê o que você realmente pode arcar, né? Porque são várias coisas É o dinheiro, é a localização, é o tempo que você tem ali de procura E eu, mãe solteira, precisava dar uma segurança pro meu filho Também oferecer um lazer, procurava também escolas Todos esses quesitos que eu coloquei nessa lista que eu fiz, que eram importantes pra mim A gente cria um sonho grande, mas aí a gente depois... Você, né, você foi uma dessas que me colocou, me sentou, falou assim Olha, essa aqui é a realidade, né? Isso aqui é o que a gente pode trabalhar com E a Marga, eu acho que, assim, de uma forma muito anjo, assim Ela me levou pra Odessa Um lugar que eu não sabia nem onde ficava, se era por norte ou pro sul Ela me levou, ah, vamos conhecer essa construção nova Eu falei, vamos, me gostei, me apaixonei E foi lá mesmo, a construção do nada, né? Assim, começou da areia Mudou muito, mudou muito desde quando você se mudou pra lá E eu tô muito feliz, porque hoje a casa, praticamente, 80% valorizou 80%, né? Então, foi uma ótima compra Então, hoje, sem arrependimento? De maneira alguma, compraria três mais casas naquele condomínio E me arrependo amargamente de não ter comprado uma casa de 4 quartos Eu comprei uma casa de 3 quartos Só que eu falei, ah, eu sou solteira, que tem um pau, eu vou comprar uma casa de 4 quartos pra quê? Pra limpar, né? Pra me dar trabalho Então, o meu arrependimento foi não ter comprado uma casa maior Enfim, bom, não sabia que eu ia me casar de novo e ter uma filha, né? Foi também um... Como você disse, tem o equity dessa casa Você tem opções Você pode utilizar esse equity pra comprar uma casa maior Vocês podem, agora que você tá num household, numa casa com double income Então, você tem a renda dos dois, não é só a renda sua sozinha Então, agora é um mundo novo, então, cheio de possibilidades Com certeza Simone profissional 2018, trabalhando 70 e tantas horas como enfermeira E agora, eu lembro também uma coisa que me marcou muito Que, aliás, eu tenho muito orgulho de você mesmo Você é uma grande inspiração, de verdade E eu lembro que uma vez você falou assim Corina, eu trabalhei tanto com morte E agora eu trabalho com vida Eu aquilo, eu nunca mais esqueci E eu fiquei tão feliz por você, porque você é vida Você entra no espaço, você ocupa o espaço, você traz alegria E não consigo nem imaginar você trabalhando numa situação em que você não Não tem seu sorriso aberto, essa sua chegada aí Conta um pouquinho dessa sua jornada profissional Porque eu acho que é interessante as pessoas Muitas pessoas vêm pra cá com o intuito de serem enfermeiras De trazer o diploma do Brasil pra cá Ou entrar por essa profissão que é uma profissão que atrai muitas pessoas pra Flórida Eu trabalhei com ciência e pesquisa no Brasil por muito tempo Me formei e vim pros Estados Unidos Na intenção de fazer meu mestrado em bioquímica Cheguei aqui e a gente vê que é tudo diferente Precisava me sustentar sozinha e me virar Então, pra mim, ir pra uma universidade pagar O que a gente paga, né, de um pós Eu não tinha condições Então, eu fiquei ali trabalhando, meio que me virando ali Nas coisas que a gente faz aqui pra trabalhar Babysitter, trabalhar em restaurante Depois eu falei, não, não dá pra continuar, né Continuar com esse trabalho, eu quero mais E aí fui pra enfermagem Me formei enfermeira e desde então trabalho com isso há 16 anos Só que depois de 15 anos Eu vi que a minha profissão, ela estava acabando com o meu sorriso Eu já não tinha alegria Eu já não me arrumava, eu já não me perfumava Eu já não arrumava o meu cabelo Sempre triste, sempre mal-humorada Sempre muito cansada, estressada Porque é um ambiente cansativo, é um ambiente de energia muito baixa Me deu depressão Eu fiquei com um problema na coluna Esse problema começou a somatizar no meu corpo E aí eu falei pro meu marido Falei, a gente precisa viajar Eu preciso fazer alguma coisa Pra tirar essa coisa que tá dentro de mim A gente foi pra Portugal, fui visitar minha sogra E lá eu fiz um curso de medicina ortomolecular Estudei bastante, aprendi sobre as vitaminas E tudo que a vitamina pode fazer em benefício a você Trouxe essas vitaminas de Portugal Com a receita, assim, é meio que um cardápio Mas você pega um cardápio, são folhas e folhas de cardápio Então, cardápio pra dor de cabeça Cardápio pra menopausa Cardápio pra perda de peso Cardápio pra tireoide Cardápio pra libido Cardápio pra disfunção sexual Peguei esse cardápio, levei pra casa com as vitaminas E comecei a me cuidar E eu melhorei E o meu marido, né, que é a pessoa que vive comigo Eu acordo e dormo todo dia Comigo, viu a minha mudança Eu falei, isso aqui é bom mesmo Daí eu fui passar pros meus amigos Meus amigos melhoraram E aí eu comecei fazendo home care Indo, né, de office em office Eu vim aqui algumas vezes Falar pros meus amigos E agora sim, pacientes Sobre as vitaminas injetáveis Como as vitaminas injetáveis Podem salvar você de um problema Seja ele qual for Mental ou físico Então aquilo me trouxe, assim, muita emoção E alegria Eu falei assim, eu hoje estou trabalhando com a cura Isso sim é a Simone Aí comecei a me vestir melhor Cortei meu cabelo E agora, né, pra me animar mais Hoje eu estou agora na área da beleza Então hoje eu trabalho com harmonização facial Botox, fillers Fios, bioestimuladores Facial e bumbum Então, meu amor, eu deixo você perfeita Por dentro e por fora É só você me ligar Que a gente resolve o seu problema Você acha que você, mãe solteira Decidiu comprar uma casa Decidiu se tornar empreendedora, empresária O fato de você estar aqui, nesse ambiente Na Flórida, na economia que nós vivemos É algo que te deu um impulso a mais Eu acho que isso te ajudou Ou você seria, em qualquer canto Se estivesse no Brasil Ou estivesse no norte dos Estados Unidos Você acha que nós temos um ambiente propício Para que nós consigamos realizar sonhos e planos como este? Existem mil possibilidades em todo lugar Só que a Flórida, com esse calorzinho Com esse ambiente familiar Com as praias Gera uma qualidade de vida Só que se você está disposta a ter sucesso Você vai ter sucesso no Alasca Mas, se eu for escolher aonde ter sucesso Eu escolho a Flórida E Tampa caiu de bandeja assim pra gente E a gente adorou E, bom, a gente se apaixonou E ficou por aqui Então, a gente foi muito bem recebido em Tampa Meu filho amava a escola E eu tirei a minha licença de enfermagem aqui em Tampa Então, a gente gosta muito de Tampa Muito mesmo Obrigada Imagina, eu que agradeço Você sabe que você está sempre com a porta aberta aqui Pra poder nos dar vitaminas Tomar cafezinho E muito orgulho de você Obrigada E adoro ter você aqui na nossa vida com a gente Obrigada Obrigada Eu agradeço Muito o convite Hoje, quando a gente entrou aqui Você falou De uma caneca que você tinha ganhado De um... Essa aqui De um brasileiro, né? De um cliente brasileiro E eu vou finalizar Nessa entrevista com essa frase É uma borboleta Perguntando E se eu cair? E aí eu te pergunto Se você voar? Mara! Obrigada! Amei É que eu já estou trabalhando com beleza Botox O que você vai fazer com o tanto dinheiro que você vai ganhar? Menina, é muito dinheiro, né? Nossa Eu vou investir tudo Comprando casas milionárias com você Adoro! Fechado Amei Adorei Obrigada mesmo Eu Até amanhã! A CIDADE NO BRASIL